Nas três rodadas disputadas até aqui neste segundo turno, o 13 tem apenas um ponto. Muito pouco para quem foi campeão do primeiro turno. Na partida de amanhã, o Galo tem a oportunidade de recuperação em cima do Cruzeiro de Itaporanga. O 13 ainda não conseguiu vencer neste segundo turno. Amanhã o Alvinegro vai em busca da primeira vitória contra o Cruzeiro de Itaporanga, aqui mesmo no estádio Presidente Vargas. A partida começa às quatro da tarde e para o confronto o elenco não tem muitas novidades. Marcos Vinícius e Nenê já foram liberados pelo departamento médico, mas ainda não jogam por não estarem em ritmo de jogo. Aqui ao nosso lado, o artilheiro da equipe com seis gols, o atacante Rinaldo. O que está faltando para o 13 conseguir o caminho do gol? Acho que está faltando tranquilidade, a gente está chegando bem na frente do gol ali, felizmente a gente não está conseguindo finalizar. Trabalhar agora aí, neste jogo que vai ter, por exemplo, que a gente possa ter tranquilidade para os seus gols e com certeza a gente vai conseguir a vitória. Na última partida, a equipe se apresentou melhor. A expectativa para essa partida contra o Cruzeiro já vai ser melhor? Ou vocês pretendem atuar melhor então? Com certeza, a gente vem buscando isso aí, para que a gente possa sair dessa situação aí. Os torcedores cobrando, então a gente vai ter que reverter a situação, para que a gente possa estar trabalhando favorável aí ao nosso lado. Torcedor cobrando, qual o recado que fica do Rinaldo para a torcida? Confiança? Com certeza, a gente vai dar o máximo de nós, o grupo todo aí vai se empenhar o máximo, para que a gente possa amanhã conseguir esse resultado contigo. Muito obrigado pelas informações, Rinaldo. E também informando que a diretoria já anunciou que até segunda-feira vai fazer cortes no elenco, por motivo, com tensão de despesas. Antônio Vieira para o Globo Esporte.